Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que você pode melhorar a conexão Wi-Fi no seu celular Android. Essa dica é muito importante pra você que costuma usar o celular longe do roteador ou então pra você que gosta de jogar jogos multiplayer e quer aumentar a sua conexão. Essa dica pode ser muito útil, mas antes de eu mostrar ela pra vocês, eu peço se você ainda não for inscrito aqui no canal, que você se inscreva pra poder estar recebendo nosso conteúdo que é atualizado durante toda semana e que também curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se der certo, se a sua conexão melhorar, deixe um comentário aqui embaixo. Bom pessoal, então eu já abri aqui as configurações do meu celular, você abre o de vocês e pra poder fazer essa configuração, a gente vai ter que descer aqui embaixo em sistema e habilitar o modo desenvolvedor. Para habilitar o modo desenvolvedor, nós vamos descer tudo, vir na opção sobre dispositivo e aqui no número da versão você clica várias vezes até aparecer a mensagem que não é necessário, que você já é um desenvolvedor. Então clicou umas 5, 6 vezes ali, já vai aparecer essa opção pra você. Com ela habilitada, você volta e você vai encontrar aqui um campo chama Opções de Desenvolvedor. Em alguns celulares esse campo só está escrito Desenvolvedor e em outros só Programador. Mas é a mesma função, você acessa ele e você vai procurar aqui na parte de Redes, nós vamos habilitar a opção Mudança Agressiva de Wi-Fi para Móvel. Pode ser que o de vocês o título esteja um pouquinho diferente, mas a descrição dele vai estar assim. Quando ativado, o Wi-Fi será mais agressivo em passar a conexão de dados para móvel. Quando o sinal Wi-Fi estiver fraco. Então você habilita essa opção, que só de você habilitar essa opção, a sua conexão com o Wi-Fi já vai estar melhorada, vai estar otimizada. Provavelmente quando você fizer isso, você vai ter um gasto a mais de bateria. Porque lógico, se você está forçando o Wi-Fi, logicamente você vai gastar um pouco mais de bateria. Mas, em contrapartida, você vai ter uma conexão muito melhor. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, lembre de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Deixe um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.